Tá lá, tá lá, tá lá Só fazer E acabou Acabou Quem confiava Quebra tudo Flip Paguem os Os confiadores Porque os caras que não confiaram Não sabem O que é confiar de verdade, mano Pelo amor de Deus Velho Ah, fala sério Champions A casa de apostas me deve muita grana Verdade, mano